Muito boa noite, senhores do canal, deuses do cascalho, como vocês estão? Pessoal, vamos aqui para o nosso vídeo. Hoje é terça-feira. O Ibovespa subiu quase 2% com essa expectativa da PEC ser desidratada. Como assim desidratada? Eles estavam aventando a possibilidade de, nos 4 anos, um valor extra-teto de gastos de quase 200 bilhões. Então, com essa expectativa desse valor ser menor, o Ibovespa subiu. Ontem, os DIs, que são os juros, e o dólar estavam em queda, hoje também. E esses dois, podemos dizer assim, indicadores, quando a gente compara com a nossa bolsa, eles não costumam mentir. Então, hoje a bolsa respirou, depois da forte queda ontem, capitaneada pelas varejistas, com os dados fracos da Black Friday. E hoje, as commodities, puxando aí, as commodities metálicas, puxando aí nosso índice, que conseguiu performar muito bem. Então, vamos olhar aqui, né, pessoal, alguns desses papéis. Vamos começar aqui, né, vou fazer um giro aqui, né, nos papéis mais tradicionais que a gente costuma olhar. Esse aqui é o S&P 500, tá, pessoal? O mercado americano, olha como respeitou ali, religiosamente, né, a média de 200. Muito, 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 muito forte mesmo. Muito técnico, né, o movimento. Pessoal, azul, tá, azul 4, querendo perder essa grande consolidação. Nós já havíamos comentado na azul, né, pessoal, que desde que fez essa barra azul, ela continuou aqui dentro desse range, né, dentro desse kendo aqui, marobuzu, que se perdido pode sim, né, pessoal, pode sim ser jogado pra baixo, né, pessoal. Agora aqui a gente consegue até, se eu encontrar aqui o... Consegue até traçar aqui, né, pessoal, pegar esse mesmo tamanho desse kendo e jogar aqui pra baixo, né, pessoal. Que aí a gente vê que o papel pode ir lá pra faixa dos 10 com 40, né, pessoal. Eu tô só pegando esse tamanho e jogando pra baixo, que é o que tá querendo fazer aqui. Claro, ainda não perdeu e tem essa região aqui de 11 reais que pode tentar segurar o ativo. Então tem que monitorar um voluminho aqui hoje razoável, né, acima da média. Já tinha o setup armado, quem vendeu o stop aqui em cima, né, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui também, cash 3, papel que não conseguiu subir hoje, né, pessoal. Mesmo aí com o Ibovesa subindo 2%, né, papel não conseguiu reagir, tá em 1,14. Nada a fazer, né, pessoal, esperar ver se ele consegue se desvencilhar. Tá numa região aqui de acumulação, tá, pessoal. Nada a fazer no papel, o IRB também não consegue, né, não consegue andar, né, pessoal. Mais uma vez aí, ele empacou na média de 9, não tem muito o que fazer, ó. Vou colocar no gráfico mensal pra vocês. Nossa, que barganha da IRB, né, pessoal. Olha, no IPO em 2017, o que fez o papel, meu Deus, olha. No gráfico mensal, praticamente sem susto algum. Uma super trend. E aí agora já tá em mínimas históricas, não tem muito o que, né, pessoal, não tem muito o que fazer aqui, né. A gente vai acompanhando aqui, né, enquanto a média de 9 aqui não der a primeira sinalização, realmente nada a se fazer, né, pessoal, com o IRB. Vamos dar uma olhada aqui também, pessoal. CVC, a CVC tava na mínima histórica, aliás, desculpa, tava na mínima da crise sanitária. Vamos olhar, então, rapidamente aqui. CVC, CVC B3. Nada a fazer, né, pessoal, ainda tá nesse, tentando se segurar. Vamos ver se consegue, de repente, reagir, mas o papel é muito fraco aí, muito fraco mesmo, pessoal. Natura, também voltando aí a patamares aí. Hoje entrou um voluminho até, né, na Natura, né, pessoal. Mas aqui, mais um quendo aí de decisão. Esse aqui é quase um 2G. É bem complicado também a situação de Natura, né, pessoal. Olha, consolidando aqui no fundo. Vamos olhar aqui a Natura no semanal. Ó, como já tá aqui nos níveis, né, de 2017. Ó, pessoal, como tem espaço aqui pra R$10,50 e quiçá R$9, né. Natura, realmente, bem complicado o papel. Vamos olhar Magalu. Magalu, hoje, de novo, né, conseguiu ali fazer o pullback até a média de 9. Vocês conseguem observar, né, pessoal, como funciona bem, né. Olha, quem vendeu aqui na mínima, tá, pessoal, do candle, o trade tá em andamento, tá. Tá em andamento. Quem já foi mais justo no stop, já foi, inclusive, estopado. Tá, pessoal, já foi estopado. Quem ainda segurou e colocou o stop mais folgado aqui em cima, ainda tá dentro da operação. Mas se a gente observar hoje, ó, esse candle perdeu a mínima, ativou. Aliás, depende, depende, por quê? Porque ele abriu aqui, tem que ver se ele fez a máxima antes de acionar a mínima. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, né. Então, ele abriu, é. Eu coloquei aqui no 15 minutos, tá, pessoal. Ele perdeu a mínima, ou seja, ativou. Porque aqui, eu coloquei no 15 minutos, mas a gente tá olhando pra esse candle, né. Ele perdeu, então, a mínima desse candle, ativou a venda e já veio estopar a máxima do candle de ontem, pessoal. Então, realmente, quem entrou aí e colocou esse stop mais justo foi, sim, estopado. Agora, quem colocou aqui acima dessa região de topo, que é onde marcou o topo, é o stop, digamos que, técnico mais correto, ainda tá dentro da operação com alvos aqui em 2,60 e 2,10, tá, pessoal. Vamos ver aqui a Amer, aproveitando aqui o embalo, o embalo da Amer. A Amer voltou também, né, abriu hoje bem complicado aí, fez a mínima em 9,61 e deu um respiro. Mas o papel também bem, bem complicado, tá, pessoal. A Amer, vamos ver com quantos minutos nós estamos aqui. Oito minutos já, pessoal. Vamos ver se tem mais algum destaque. Os varejistas fizeram esse repique na média de 9, né, pessoal? Vamos olhar Petro, Pekar e CSN para terminar, pessoal. Vamos lá, Petro. Petro 4, Petro 4 conseguiu, né, vencer a média de 9, não perdeu aqui a mínima para ativar a nova venda, já faz aqui o setup de 9,1. Claro, né, pessoal, muito embaralhado aqui ainda na média de 200, a tendência aqui é de baixa, né, mas tem um primeiro vislumbre aí de querer buscar aí um repique, de repente, maior aqui para a faixa dos 28, tá? Um primeiro, pessoal, né, já vai encontrar muita dificuldade aqui na média de 200, tá? Então, eu não faria nada aqui na Petrobras, aguardaria, tá? Vamos olhar Pekar, que hoje foi um destaque de alta aí também. Não vi, tá, pessoal, se teve notícia ou não. Novamente, né, pessoal, quem vendeu antes de ontem porque ativou o setup de venda, perdendo a mínima desse candle, então, ó, pessoal, quem estava de fora e vendeu porque esse candle vermelho perdeu a mínima, foi estopado, foi estopado hoje, né, hoje ela superou essa região e foi embora, foi embora, pessoal. E quem estava de fora e estava de olho para, na perda da mínima, vender, não ativou. Porque ativaria a perdendo a mínima e já abriu e rompeu a máxima, então, você está fora do trade, tá? Então, aqui não aconteceu nada. Realmente, só para quem entrou antes de ontem, né, só para quem entrou antes de ontem. E para fechar, para fechar aqui a maior alta do dia, CSN, que tiro, né, pessoal, que tiro que deu. Olha como já abre no setup. Ela, em homenagem à Copa, né, pessoal, ela abriu aqui já no setup. Isso aqui era para ser uma chuteira, né, pessoal? Ela abriu no setup chute, o setup chute de alta, pessoal. Depois vocês pesquisem aqui esse setup, o setup chute de alta, né, ele já abre aqui, é, quase uma hipoteca, né, quase uma hipoteca de alta, mas abriu no chute de alta e não deu chance, né, de vir fechar gap, né, pessoal. Só para entender aqui, eu vou colocar aqui para vocês setup chute de alta, né, pessoal. Olha aqui, ó, o setup chute de alta, o primeiro quinto deve ser negativo e o segundo positivo, entre eles um gap completo de alta. Olha lá como ele, é, aqui, claro, combinado é um harami, né, mas aqui o setup chute de alta, olha que bacana, né, pessoal. Isso aqui, quando ele abre já acima da máxima, né, do que do anterior, ele é o hipoteca de alta, mas aqui ele fez o chute de alta, né, pessoal. E aí, é, realmente ele não dá chance da gente atuar ou, né, na verdade ele dá a chance sim. Então, se vocês, pessoal, querem um vídeo da gente explicando aqui esse setup, né, do chute de alta e como a gente pode extrair proveito disso no Entraday, deixa aí o seu comentário, tá, pessoal. Deixa o comentário aí para eu ver e quem está junto, tá, quem não está, só visualiza, pessoal, curte, comenta, compartilha. Esse foi o vídeo de hoje aí, dos principais papéis, tá, então ajuda aí, pessoal. Valeu.